Olha, você certamente já deve ter notado nas últimas semanas o aumento no preço de alguns alimentos e também na conta de luz. De fato, os preços subiram. O IBGE divulgou hoje o IPCA, índice que mede a inflação oficial do país e que chegou a 0,44% em setembro. Um dos grupos que teve a maior influência no resultado de setembro foi, além da habitação, que inclui a conta de luz, o setor de alimentação e de bebidas. Eu vou mostrar para você agora algumas das variações mais expressivas. Veja só, o limão, por exemplo, disparou mais de 30% em setembro em relação a agosto. A laranja aumentou 10% no mesmo período. O café moído de todos os dias já está em alta desde janeiro e subiu mais 4% em setembro. Já as carnes ficaram, em média, 2,97% mais caras. Aliás, é a maior alta desde dezembro de 2020, quando esses itens subiram 3,58% em apenas um mês. Uma explicação para o aumento de preços está na seca severa e nas queimadas que atingiram o país nos últimos meses. O Gudrian Neufer é quem conta tudo para a gente a partir de agora. Renata é mãe solo, mora com os quatro filhos e está desempregada. No primeiro turno das eleições, chegou a fazer um bico como cabo eleitoral. Mas o dinheiro já acabou. A Renata não sabe o que cozinhar para os filhos no jantar. Por quê? A geladeira dela está praticamente vazia. Tem margarina e um pouco de óleo. Ela usou o único dinheiro que tinha para pagar duas contas de energia elétrica. Porque a luz da casa dela estava cortada havia dois dias e foi religada nesta quarta-feira. Fiquei um ano sem luz. Nessa semana também fiquei dois dias sem luz. Porque ou eu peguei o dinheiro, ou eu tinha que pagar a energia, ou eu tinha que comer. Está caro também para quem vai ao supermercado, onde os consumidores pesquisam para encontrar produtos mais baratos. Para uma família grande, está difícil. Mais pesando, acredito que as verduras, as frutas, estão muito caras as frutas. De acordo com esta economista do Insper, o aumento da conta de energia e do preço dos alimentos é consequência da seca e das queimadas recentes. Com os reservatórios baixos, o custo da produção de energia subiu. Já nas lavouras, que produziram menos, os preços dos alimentos também se elevaram. Resultado, a inflação brasileira acumula alta de 4,42% em 12 meses. Quase o teto da meta estipulada pelo governo para 2024. Na prática, uma taxa de inflação superior à meta vai pedir ou apertos monetários maiores, o que significaria para 2025 taxas de juros ainda mais elevadas, ou então vai pedir que o governo, sem dúvida, entre também dentro dessa história, fazendo a sua parte dentro desse jogo, reduzindo gastos e tentando resolver a questão fiscal. Nesta quarta-feira, o ministro da Fazenda tentou amenizar a situação e classificou o quadro como temporário. Isso não tem a ver com... Juro não faz chover, né? Isso tem a ver com o fato de que tem um choque de oferta, em virtude da seca, que traz problemas para a inflação. Mas é temporário, não é uma coisa que vai se estender no tempo. Daqui a pouco a chuva chega e as coisas voltam ao normal. Então... ... ... ... ...